Mas, normalmente quando a máquina é nossa, a gente pode mexer. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Eu não consigo para mexer. Cada um na sua raça. No seu clã. Não é mesmo? Estou filmando essa bosta? Estou. Linda, toda linda. Indo para o cult. Indo para a bala da rock. Indo para o YouTube. Eu tenho uma foto no YouTube, não se atrevo, viu? Aliás, os vídeos do Aniversário da Mariana estavam ótimos, da gente cantando. Mudaram. A gente está sozinha. Ô, Nanão. Vai. Nossa. Ah, caralho. Cadê você? Me dá um copo de água. Marina. Marina. Espera, é que agora eu estou meio ocupada. Está nua? Não. Ah, droga. Não, por favor. Não, por favor. Ah, claro. Fica um beijo. Marina, a gente queria saber. A gente não viu. Exato. Não, depois que eu terei me entregar o meu trabalho de conclusão. Ai, Marina, é sempre assim, né? Sinto muito miada, né? Mas é o que eu digo, cada pessoa soarra do seu clã. Malditos do vestido. Mentira. Até parece que eu sou uma pessoa super preconceituada. Ai, eu estou linda, né? Não estou super, tipo, na pegada do rosê, assim. Uh. Só não ganha de mim, com a minha querida, na festa. É, é um motivo fazer o quê, né? Sou usado. Como eu faço? Não faço. Nossa, minha mente está da mal. Você ainda está filmando essa puta de paririnha? É, eu sim, eu faço. Eu falei, rádio TV, lembra? Eu gosto de fazer vídeos. Então, eu sei. Tá bom. Na balada, eu tenho um ouvidozinho da balada. É, certeza. É, certeza. Adeus. Depois, ela tem que falar. Manda um beijo. Mua!